E os beneficiários do Bolsa Família recebem mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes ao sacar o pagamento da complementação de renda. As mensagens impressas nos extratos bancários convocam os beneficiários a se engajar no combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o vírus Zika. Neste mês, 14 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo programa Bolsa Família. Foram repassados mais de 2 bilhões de reais para complementar a renda. O pagamento segue até o dia 29.